Eu tô conversando aqui com o meu amigo Tiago Guimarães, que é psicoterapeuta a respeito de 2019, que é o ano do banimento. A gente já explicou no outro bloco o que significa o banimento, o porquê que você tem que pensar desse jeito. Agora, o Tiago tocou num assunto aqui que quem rege 2019 é Marte. Vamos repetir só esse pedacinho, Tiago. Marte, ele tem o lado bom. É, tem o lado bom e o lado ruim, como tudo na vida. Então, o lado bom é essa ação, atitude e o 2019 exige isso. A gente tem que aproveitar o lado bom. Exige ação e atitude. Não dá pra gente ficar parado. Como eu já disse aqui uma vez, se a gente não sabe o que a gente quer, a gente aceita qualquer coisa que vem. Exatamente. E reclama. E também, ano de ação, de atitude, de força, de determinação, de foco, a gente tem que ter foco em 2019. O lado ruim é a impulsividade. Por exemplo, 2019 é um ótimo ano pra você começar as suas coisas e não terminar. A energia vai estar pra isso. E a gente tem também em 2019, Plutão e Capricórnio. O que significa isso? Ambição. Muita ambição. Ou seja, eu vou estar com muita vontade de fazer muita coisa, mas não vou terminar nada. Entendi. Eu sempre falo assim, a onda ela vem. Agora, o que você vai fazer com ela? A gente tá passando essas informações aqui, né? E o que a pessoa que tá lá em casa vai fazer com essas informações? Exatamente. Então, é focar no que quer. O que eu quero pra 2019? Eu quero um trabalho novo? Tá. Então, se eu quero um trabalho novo, eu não posso ficar sentado lá, trabalhando, reclamando do meu trabalho. A gente tem que parar de reclamar. Exatamente. Nossa, como a gente tá reclamando pra mim. Não, faz calor, reclama. Chove, reclama. Faz frio, reclama. Nossa Senhora. A gente reclama demais. Eu só escuto reclamação o dia inteiro. E a gente entra nessa onda de reclamar. A gente entra quando você vê que você tá reclamando também. Não são só as outras pessoas que reclamam, não. A gente reclama também. Ontem eu falei não sei o que pro meu filho. Ele falou, mãe, mas você reclama, hein? Para de reclamar. A minha esposa fala isso de todo dia pra mim. Tá bom, parei, né? Tiago, para de reclamar. Você só reclama. Aí, nesses momentos, a gente olha e você fala, meu Deus. E, às vezes, não é mania? É mania de reclamar. Você já percebeu? Quando você vê, você tá reclamando. Mas por que você tá reclamando? Você nem percebeu se aquilo vai ser bom, se vai ser ruim, já tá reclamando. Você tá no supermercado, você reclama. O preço da panela, você reclama. Você nem tá pensando se é caro ou se não é. A minha frigideira que gruda é reclamo. É, ah, é caro. Essa mania que a gente tem de ficar pensando que tudo é caro. Não é. Ah, tudo é caro. Não, tem que pensar. Você merece coisa cara. Eu mereço comprar coisa cara. Eu tenho dinheiro pra comprar coisa cara. Os prazeres, né? Tem que pôr isso na cabeça, gente. E a gente merece um pouquinho de prazer. Não, porque não. A gente merece muito prazer nessa vida. Não só prazer, mas a gente merece. E vai falar que um ovo sambando na frigideira assim não traz prazer? Ai, que delícia. Esse horário sem almoço. Esse horário. Então a gente tem que tomar cuidado com a reclamação, com a falta de foco. Vai dar vontade de fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. Não faça. Tá. Faz uma lista, prioriza. Lista é fundamental. É essencial, é fantástico. Faz uma lista do que você quer pra 2019. Foca no que é que você quer e vai atrás. Então, o que eu tava falando, não adianta você ficar lá sentado reclamando e não mandar o seu currículo, não falar pras pessoas que te conhecem que você tá atrás de uma vaga nova, de um trabalho novo. Legal. E você fica só sentado lá. Ou então você manda lá o e-mail e não liga pra pessoa que você mandou o e-mail. Você tem que ligar. Você botou um R diferente no e-mail, o e-mail não chegou, você vai descobrir depois de três meses. Ó, foi pro spam, a pessoa recebeu o teu e-mail, mas tava num momento péssimo, nem lembra mais de você. Manda o e-mail e corre atrás. É ano de correr atrás. Tá. E tem que tomar cuidado com a impossibilidade. Então não é um ano de colheita, é um ano de plantio. A gente vai plantar as coisas. Não, é o ano da colheita. É da colheita? É da colheita. Só que a gente só vai colher se a gente for atrás de colher. Então já planta e já colhe. Ó, pensa assim. Vai ser uma horta rapidinha. 2017 foi um ano regido por Saturno. Tá. Complicadíssimo. A gente viu muito sofrimento em 2017. 2018, o ano regido por Júpiter. Foi um ano de abundância. Júpiter expandiu tudo aquilo que a gente pensou. Então se você teve um ano ruim, porque você pensou em coisa ruim. Certo. Cuidado com seus pensamentos. 2019 é o ano da colheita. Tá. Então esses dois últimos anos, eles nos preparou pra 2019. Vai ser um ano fantástico 2019, mas vai depender de você. Então, ó, não caia em briguinha de trânsito. Se alguém te provocar, esse negócio de política também, né gente? Tanta gente perdendo amizade por conta disso, né? Eu acho que a gente tem que reivindicar as coisas que... As nossas posições. Mas não precisa brigar com o próximo. Cada um pensa de um jeito. Não tem jeito. Você vai mudar a cabeça do outro? Não vai mudar, gente. Não vai. Vamos dar uma olhada agora nos nossos telespectadores. O que eles mandaram pra gente? Que eles querem banir da vida deles. Ó lá. A Adriana Aparecida da Silva, de Guararapes. Ela falou, eu quero banir o desemprego da minha vida. Estou cursando enfermagem e sábado é meu aniversário. Um trabalho seria o melhor presente. Muito bem, Adriana. Curti, curti. Isso aí, ó. Ela tá banindo o desemprego da vida dela. Show de bola. Gostei, viu? O próximo, vamos dar uma olhada? Ó lá. Também. É, acho que trocaram o nome, né? É o mesmo nome? Opa, duas pessoas com o mesmo nome. Só quer ser Jorassatuba. Gostaria de banir da minha vida pessoas falsas. E pessoas que só atrapalham. Então, beleza, também quero. Vamos banir, gente. Vamos banir o que não serve. A Maria Edith Machado, de Coroados, ela mandou, eu não quero briga, não quero desunião, nem falta de amor com a família e os amigos. Ó o não, Laura. Ó lá, a Maria, ela pensou de um jeito diferente. Ela teria que pensar como, seria o correto, não é o Thiago? Então, o inconsciente, ele não entende a palavra não. Ó lá, Maria. Né, então a gente não pode escrever isso. Eu não quero briga. Eu não quero briga. Eu estou me livrando da briga. Se não o subconsciente pensa, eu quero briga, eu quero. Exatamente, aí vai causar um monte de discussão. Olha lá, Maria, então você tem que pensar assim, entendeu? Eu quero banir da minha vida a briga. Eu quero me livrar da desunião. Muito bem. Tem mais? Tem mais? A Elizabeth Aparecida Marcondes, de Olímpia. Ela passou, não quero engordar, de jeito nenhum. E quero banir pra sempre da minha vida a bendita gordura. Ela podia falar só a segunda frase, hein, Tiago? Exatamente. A primeira já estragou, mas a segunda está ótima. Exatamente isso. Então, começa do segundo parágrafo, Elisabeth. Eu quero banir pra sempre da minha vida a bendita gordura. Você também, em vez de pôr bendita, põe maldita. Exato. Ai, Senhor, tá bom.